Fica aqui, Jô. Fica aqui, Jô, perto de mim, pra gente ver. Deixa eu ver qual o número. O que é o número que tá vindo? Eu sou 18... Ah, 17h22, Jô. Vamos olhar. Vamos lá. Daqui a pouco ela vai falar com você, Jô. Quando ela sair, ela vai dar tchau. Ah, Pedro. Ali. Olha, o 17h22. Ela vai botar um cara pra gente ver. Meu amor, tem vários condutores. Não é só um, não. O barulho do motor. Olha lá. Olha lá. Calma, Jô, calma. Não, o cheiro não tá funcionando tanto ou seja, é só pra lázar. Olha lá, olha a outra pessoa. Uhum. Eu não sou ela. Ele não vai funcionar, não. Elas estão jantando, por isso que eles não viram. Mas o outro, qual é a pessoa que eu tô funcionando? Olha lá, mãe. Olha lá, os dois jantar. Uhum. Olha lá, mãe. Olha lá, o número. Olha lá, o número. Uhum. Olha o caminho, mãe. Olha a janela. Olha a janela. Olha a janela. Não tem ninguém, não. O 17h38. O 17h38.